Autorizada a cobrança, é o Gonçalves quem vai pra bola. Aí o Gonçalves, refugou na primeira, levantou essa bola o Gonçalves, o toque de cabeça, olha a sobra! Gol! É do Tolima! É um toque de cabeça, a defesa do goleiro Santos. Chegaram na bola, o Bagueiro e o Gonçalves, para colocar essa bola pro fundo da rede. Você está vendo de novo, a bola levantada, o toque de cabeça, a defesa do goleiro Santos. E o Bagueiro chega pra finalizar e colocar no fundo da rede. Agora, o Tolima tem um, o Atlético não tem nada. Será que o Thiago Nunes não viu jogar nenhuma vez o Tolima? Ou será que os jogadores não estão escutando direito o Thiago? Porque essa é a jogada do... É do Tolima Obrigado.